Oi, gente! Antes de falar sobre o assunto de hoje, efetivamente falando, eu queria ver a opinião de vocês aqui sobre uma coisinha. Então, um amigo meu me deu a ideia de criar uma página no Facebook aqui pro canal. E aí, essa página funcionaria como um feed. Então, eu postaria os vídeos lá, vocês iam poder comentar ou lá ou aqui. De preferência, aqui, por favor, porque eu tenho medo dos vídeos no YouTube serem sugados pelo vácuo. Mas, perguntei, vocês podem comentar onde vocês quiserem. De preferência, aqui. Mas, eu postaria os vídeos lá e quando vocês quisessem me dar alguma sugestão, alguma dica. Tipo, ai, tem esse livro aqui, a cara da Bebs. Vocês iam lá, postavam, conversavam comigo. Quando eu quisesse a opinião de vocês sobre algum livro que eu esteja lendo ou que eu queira ler, aí eu iria lá, conversaria com vocês. Quando eu tivesse que dar alguma informação, que nem eu não postei vídeo semana passada. Eu poderia ir lá e falar, ó, gente, semana não vai dar pra postar vídeo. Esse tipo de coisa. E a gente, seria mais uma forma da gente conversar fora o canal aqui. Eu acho que ia ser bem bacana. Vocês curtiriam lá? Mas agora vamos para além das montanhas nebulosas e frias. Olha lá um pouquinho sobre o livro de hoje. O Hobbit foi o primeiro livro que o Tolkien publicou mesmo sobre a Terra-média. Ele já vinha escrevendo sobre a Terra-média, aparentemente, desde a época lá da Primeira Guerra, quando ele estava no hospital, mas ele nunca tinha publicado nada. E o Hobbit surgiu de uma forma bem engraçadinha, porque, assim, ele contava essa história para os filhos dele dormir. E aí um dia um amigo dele escutou assim e falou, Ah, por que você não escreve e publica? A história não é legal. Aí ele, ah, por que não? Aí ele foi lá, escreveu a história e publicou. E, assim, foi sucesso instantâneo e vendeu muito. Tanto que depois o editor foi lá e falou, Ah, eu quero mais livro com os pequenininhos aí. E aí veio o Senhor dos Anéis. Mas nós não vamos falar sobre o Senhor dos Anéis nesse vídeo, vamos falar só sobre o Hobbit mesmo. Acho que já está todo mundo bem familiarizado com essa história, mas, caso contrário, num buraco no chão vivia o Hobbit, o Bilbo Bolseiro. Os Hobbits são aqueles pequenininhos lá que adoram conforto, detestam sair da rotina nesse quesito. Eu sou bem Hobbit, eu só não me identifico com espécies grandes e peludos. Mas, enfim. E o Bilbo Bolseiro está lá um dia na postinha de sua casa quando passa o mago Gandalf, que era bem conhecido lá pelas terrinhas dos Hobbits porque eles soltavam os fogos de artifício, que eram muito legais. E aí o mago vira pra ele e fala, Ah, mãe, eu vou passar na tua casa de fazer uma visita. E aí no outro dia está lá o Bilbo fazendo comida lá, fazendo chá da tarde lá pra comer junto com o Gandalf. E aí Gandalf aparece com mais treze pessoas. Ele aparece com treze anões. E é tipo, você não sabe aquela pessoa que vai na tua casa e sai levando bando de agregado junto, então? E aí ele chega e os anões falam, Olha, nós estamos indo pra uma aventura. E nós estamos te convidando pra participar dela, porque a gente precisa de um ladrão. Porque o que aconteceu? Eles queriam recuperar o tesouro dos antepassados dele que tinham sido roubados por um dragão. E aí do lado de onde o dragão se escondia, na montanha que ele ficava, tinha uma portinha. E eles precisavam de alguém pequenininho suficiente pra passar pra aquela porta. E o Hobbit era a pessoa perfeita pra isso. Então pra isso que eles precisavam de um Hobbit lá nessa jornada. E aí, pra começar, assim, o Hobbit ficou meio desconfiado. Tipo, eu não quero sair, não. Eu quero ficar aqui no meu cantinho. Mas depois ele foi convencido a participar. E aí o resto do livro é a história dessa aventura que eles tiveram. Gente, esse livro é uma delicinha pra ler. Sério, cada vez que eu releio, eu gosto mais. Porque ele é muito, muito divertido de ler mesmo. Quem teve alguma experiência ruim com o Tolkien por causa da prolixidade dele, né? Tipo, o Senhor dos Anéis tem aquelas páginas e páginas de inscrição de montanhas e rios. Nem todo mundo gosta disso. Ou mesmo o Silmarillion, que é aquele problema. Já tem vídeo no meu canal aqui sobre o Silmarillion, que eu dei uma desmistificada pra vocês lerem aquele livro, que é muito bom. Mas, assim, no Hobbit não tem nada disso. A escrita é super simples, super tranquila. Sério, é muito tranquila de ler e é muito divertido. Tem umas partes que, assim, você percebe que é o Tolkien mesmo contando pros filhos. Porque o narrador faz umas inserções, assim, como... Acho que no teatro seria o equivalente a você quebrar a quarta parede, né? Ter aquele negócio. Mas, assim, o narrador conversa com você. Ele fala coisas como... Ah, mas como vocês bem sabem? Os trolls das montanhas e não sei o quê, não sei o quê. Ou, se não, vocês que estão no comportamento de suas casas não estão com medo. Mas Bilbo estava com medo. Então, ele faz essa conversa com a gente, assim, de vez em quando. E isso é muito divertido no livro, assim. Acho que deixa bem dinâmico. Você se sente ali meio que participando um pouquinho da história. E os personagens são extremamente divertidos. O Bilbo é meu hobbit favorito, assim. De todos os cinco, né? Que aparecem, assim, de principais nas histórias do Tolkien. O Bilbo é o meu favorito. Ele dá umas respostas. Ele é todo desconfiado. É excelente. Sério, as... Os comentários que ele faz são ótimos, ótimos, ótimos. Teus anões também são muito legais. Enfim, tudo tão legal aqui. É por isso que eu falo que se você quer começar a ler Tolkien, eu aconselho muito a começar por esse livro aqui. Porque é uma introdução e não é cronologicamente, assim... Não é o começo da Terra-média, né? O começo da Terra-média é o Silmarillion. Mas aqui é uma introdução a toda essa história. Então, se você quer começar a ler... Pra você ler, começar pelo Hobbit. Porque é muito tranquilo de ler. Você vai gostar. Você vai se apegar a esses personagens. Você vai querer saber o que vai acontecer dali pra frente. Mas, se você não tem intenção de entrar nesse mundinho de Terra-média nem nada do tipo, é um livro que também funciona. Se você quiser ler sozinho. Tipo, ah, quer ler o livro do Tolkien? Todo mundo fala dele. Pega o Hobbit pra ler que você vai gostar bastante, né? E vai ser menos desgastante do que você pegar um Silmarillion ou um Senhor dos Anéis. E pra quem já é familiarizado com o mundo que o Tolkien criou. Quando você relê o Hobbit. Ou quando você lê o Hobbit já conhecendo as histórias. Começa a perceber aqui umas referências. Porque, assim... Tem duas teorias pra isso. Uma seria que ele deliberadamente não quis entregar toda a história pra gente aqui. E a outra, que é a que eu acredito, é que ele ainda estava construindo as histórias. Porque o que que acontece? Isso não é spoiler, tá, gente? Não vou entrar muito em detalhes. Mas, o Anel aparece aqui. Aqui é a primeira vez que o Anel aparece. É a primeira vez que o Gollum aparece. E é muito legal porque, assim, parece que é uma coisa que ainda tava em formação. Ele ainda tava pensando em como que ele ia desenvolver aqui. Mas você percebe que ele já tinha uma ideia. E aí ele vai jogando, assim, como se fossem umas pistas, umas dicas do que poderia estar acontecendo. E, assim... Pra quem assistiu os filmes ou pra quem só leu O Senhor dos Anéis... Nesse livro aqui, muitas das atitudes do Smigiel para com o Frodo se explicam. Explica do que ia acontecer aqui, que é o meu capítulo favorito do livro, né? O Adivinhas no Escuro. É bem no comecinho. Muito bom. Então, muitas coisas se explicam aqui. Tem outras referências, tipo... Quando o Gandalf fala... Ah, cuidado pra não sair da trilha. Porque se vocês forem muito pra leste, vocês vão esbarrar nas terras do Necromante. Que é um feiticeiro muito poderoso, que vive numa torre negra. A gente sabe o que é o Sauron, né? Mas ele nunca fala. Tipo, o Sauron, com esse nome, ele não aparece no livro. Mas, comenta essa coisa. Várias vezes ele fala esse Necromante. Aí você fica meio desconfiadinho. E tem outros personagens que aparecem depois, nos outros livros. Eles aparecem aqui. Mas, talvez você estranhe porque... Tipo, eu estranhei muito quando eu li. Porque eles estão um pouco diferentes, né? Porque o Hobbit tem um tom mais light. Tem um tom um pouco mais infantil. Mais galhofeiro. Então, por exemplo, os elfos cantam. Eles são meio bobos. E os orques também cantam. Então, é uma imagem um pouco contrária da que a gente tem deles, né? Mas, é o que eu falei, né? O processo de formação. E também porque era uma época que eles não estavam em guerra, né? Que nem nos outros livros. É que era um período, assim, meio... Calmaria antes da tempestade. Alguma coisa assim. Legal mesmo. Vocês não têm noção do quanto que é divertido ler esse livro. Porque, assim... É o que as histórias de fantasia podem ter de melhor. E sem ter aquela coisa um pouco incômoda que a gente vê no Senhor dos Anéis. Eu já falei porque, realmente, o Senhor dos Anéis é um pouquinho complicado pra você ler, assim, se você não tem uma base anterior. E mesmo se você tenha, não é aquele livro, assim, divertido que você vai ler. Oh, meu Deus, como tá legal. As pessoas vão me matar depois desse vídeo. Mas tudo bem. Mas o Hobbit, assim, pra mim é top. Vocês têm que ler esse livro. Põe nas suas listinhas de 2013, por favor. Claro, eu não podia fazer um vídeo falando sobre o Hobbit sem falar um pouco sobre as minhas expectativas pro filme. E isso vai ser muito engraçado se você estiver assistindo esse vídeo depois do filme ter estreado. Mas eu prefiro fazer resenha pro meu blog, dizendo se as minhas expectativas foram alcançadas ou não. Enfim. Tô esperando esse filme. Já tô com... Meu ingresso já tá comprado. Eu acompanhei toda aquela confusão que teve aquele processo. Literalmente, né? Um processo judiciário lá do Peter Jackson com outros atores também. Eles processaram a New Line. A New Line processou eles. Foi uma bagunça. Quando o diretor falou que eu dirigi o Hobbit, no final voltou pro Peter Jackson, voltou pra equipe original lá do Senhor dos Anéis. E aí, finalmente, o filme saiu. Então, eu realmente tô com as minhas expectativas muito altas e eu tô com um pouco de medo. Porque eu enxergo, assim, que o Senhor dos Anéis foi o Peter Jackson mostrando... Tentando mostrar pro mundo o que ele podia fazer. E ele foi muito bem sucedido nisso. Então, eu tenho medo do Hobbit ser um negócio meio... Ah, já tá ótimo. Vou ficar aqui na minha zona de conforto. Espero que eu esteja errada. O livro vai ser dividido em três filmes. No começo ia ser só em dois. Eu tinha achado, tipo... Ah, ok. Harry Potter foi dividido. Crepúsculo foi dividido. Jogos Vorazes vai ser dividido. Então, ah, beleza, né? Vai ser mais detalhado. Aí eu vi a notícia de que ia ter um terceiro filme. E eu admito pra vocês. Que a primeira coisa que eu pensei foi... Vai ser o Caça Níqueis. Porque... Eu não vi muita justificativa pra esse terceiro filme. Mas depois eu pensei um pouquinho melhor. E, assim, o jogo do contente. Mas eu pensei... Ah, beleza. Ele sempre disse que queria expandir o universo. E contar um pouco do... Quando se fosse, assim... Fazer uma transição entre o Hobbit pro Senhor dos Anéis. Contar o que aconteceu aí nesse meio tempo. Nesse lapso de... Acho que são quase uns 50 anos, né? De uma história pra outra. Ele queria contar um pouquinho do que aconteceu ali. Então, eu imagino que esse terceiro filme vai servir pra isso. Eu vou gostar bastante, né? Tolkien deixou alguns relatos sobre o que poderia ter acontecido. E eu confio muito na criatividade do Peter Jackson. Eu, enfim, confio nisso. Então, ok. Estou aceitando esse terceiro filme. Mas... Eu acho que vai ser bom, né? No final das contas. Porque... Por exemplo... Tem muitas cenas aqui que são explicadas... Fazer sim um parágrafo. E ele pode criar todo um negócio bem elaborado no filme. Então, acho que vai ficar bem legal. Eu amo esse ator que vai fazer o Bilbo. Que ele faz o Watson na série Sherlock. E o Sherlock também vai estar no filme. Ele vai fazer a voz do dragão. Então, tá ótimo. Tô adorando. Então, é isso aí, gente. Já falei aqui um pouquinho das minhas expectativas pro filme. Já falei um pouquinho do livro. E eu espero muito que vocês leiam. Se vocês puderem ler antes de assistir. E façam isso, como sempre. Se eu puder, vocês podem ler depois. Porque o filme vai estar cortado mesmo. Então, vocês não vão saber o final da história. Mas não deixem de ler o Hobbit. Porque é uma leitura recomendadíssima mesmo. Pois é, gente. Então, digam aí o que vocês acham desse livro. E pra quem já leu. Quais são as suas expectativas pro filme. E, por favor, digam se vocês adivinharam alguma das adivinhas. Se vocês acertaram alguma. Porque não importa quantas vezes eu releia. Eu sempre esqueço as respostas. Eu sempre erro tudo. E eu tenho certeza que eu ia virar jantar do Gollum. E isso é péssimo. Mas, vou ficando por aqui, gente. Tchau, tchau. Vou pra lá. Mas eu volto outra vez. Tchau, tchau.